Este, se a senhora é daqui, de Luanda, município de Viana, ele é amado, é detestado, enfim, é complicado, mas ele é de Viana e no meio dos outros artistas de cultura em Viana há sempre pânico, pânico, pânico e faísca. E é, senhores e senhoras, com vocês, Pai Diesel. Na cociba. Hã? Na cociba. Mas é um cuidado, André. Como é que é, estás? Não, estás um bocadinho cansado porque me meteste muito tempo à espera, Siba. Mas você te espera com muito agora de você tentar comer? Não, eu liguei para ti para saber como é que é se poderia lhe esperar aqui na portaria. Tu disseste que eu tinha aqui em casa, mas eu fiquei em casa muito tempo. Eu fiquei a me perguntar, será que... Ah, puse a espera na minha casa. Na tua casa. Eu fiquei sem saber, mas o se bem está a fazer o matar bicho das suas ilas, restantes, salubas e o quê. Depois perguntei, não, tem a Débora. Ah, a Débora às vezes fui trabalhar, mas demorei muito tempo. E há? Fala um bocadinho da tua família. Estão todos bem de saúde? E há, graças. Vi aí a revista, até veja, tu e a tua bebê, é bonitinha ela, mas já está mais do lado ao contrário. Mas é aquela, vamos em frente. Fofinha ela. Este pai diz, realmente, o homem chegou aqui na portaria e ligou e tal, mas sim, bastou aqui e eu disse, não, epá, como é que é? Não, vem aqui me buscar em casa, ele estava, foi a minha busca e realmente esperou um bocadinho. E agora está-me a criticar, porque eu estava a fazer o leite da... Da bebê, da bebê. Da liuba. É liuba? Liuba. Então, tu é que faz o leite sempre, de manhã, às manhã. Mas também temos que dar exemplo, como é que é. Não, temos que dar exemplo. Então, nós temos que mostrar a esta sociedade, que afinal de contas somos pai, apesar de estarmos aqui com cabelo pintado, piercing e tudo, mas temos uma família. E é aquilo que eu digo à população, muitas das vezes o pessoal interpreta mal, eles querem logo julgar a pessoa pela primeira imagem que vem. Olhem o pessoal com cabelo pintado, um piercing aqui, outro na língua, outro na boca, uma tatuagem, querem sempre pensar que o pessoal é bandido, o pessoal fuma, o pessoal bebe, é aquilo que eu digo. Se vocês pensarem um dia que eu me drogo, então esse é que faz a droga. Eu é que faz a droga para os fuduristas, já vi. Porque aqui é tudo normal. Bem, eu pai diz, não na nossa conversa agradável, mas o homem veio todo bonito. Vamos primeiro fazer aqui um close, Nuno. Fica do pé, moei. É o charme do dredo. Não, está tudo na boa. Eu gostei dos pisos. Não, isso não são pisos, são pão pirões. Oh, caralho, são os pão pirões. Levanta, põe, põe, põe. Assim? São pão pirões. Isso aqui, são pão pirões. As biqueiras daço. De marca, o Shia Mua Motó. Não, é verdade. É melhor eu não descalçar cá, porque também, quem sabe, às vezes pode cá poluir um bocadinho, mas nada disso. E o Shia Mua Motó? Não, Simba, tu vês logo pela qualidade. É melhor eu ver só e ler no coração e ponto final. Não, não é nada, Shia Mua Motó. Olha, tu vês bem. Não, não é, não é. Não é, não é. Sibas, Sibas, é melhor dermos continuidade, não vamos estar cá a falar de roupas e outras cenas. E esse fato, qual é a coisa? Não, isso também é muita publicidade para casa. Mas o pai é melhor você próprio ler. Cuidado. Vocês estão me desavendo. Deixa só colocar aqui isso. Sim. Olha a Zara. A Zara também, meu irmão, está a ajudar muito o Weewey. Não, é uma marca também, é um bocadinho... Não, mas a Zara está a ajudar muito... Não, eu até não vou... Numa loja da Europa, quando a Zara chuta... Não, mas eu também não fui muito pela marca que a Zara... Aqueles gás de pouco salário. Vão todos na Zara, é um grifo que facilita. É aquilo que eu digo, eu não fui muito, porque a marca é Zara. É o estilo, é uma cor assim, um bocadinho agradável, então é por aí. Zara, para... Para mim, se não tivesse marca, era melhor até. E esses óculos? É melhor não perguntar. Para quem conhece aí em casa, esses são os Evidence. Não, esses óculos são da LV, não? Não, atenção. É melhor tirar para analisar bem. Não são do papelão. Paplão? É Mengamono, jamais. Não é ideia, ele vi. É, Luiz Vitton. Não, explica bem, ele via muita gente em casa que não entende. Não, já falei, Luiz Vitton. Luiz Vitton, isso é os Evidence. Ok. Os óculos, sim, tá... Por isso é que eu não vou tirar até no final do espetáculo. Muita gente tira porque é do papelão. Acredito que faz um contraste negativo com a tua pessoa. Ok. Então, vamos continuar mesmo até o fim da entrevista. Pai Dizel, aqui estamos a ser um artista de Kuduro. Preocupados com a sua indumentária. Não, peraí, tu também, meu irmão, tens uma loja, não? Ah, pai, é aquela. Eu tenho uma loja. Não, fora isso, porque sabe-se perfeitamente, Sibas, não vamos nos mentir, o Kuduro, somente o Kuduro em Angola, é complicado, porque eu até fico complicado com os maiores produtores de espetáculo a nível nacional. Quando realizam as melhores atividades, que onde estão envolvidos os melhores cachés, o Kuduro vai sempre um ou dois. E um ou dois que vão são sempre os mesmos. Então, se a gente for a esperar a viver do Kuduro, as crianças em casa passam fome. Ah, ok. A namorada nunca consegue meter um bom cabelo cacheado. Kuduro não sou, da música, da música, da música. Estamos a falar da música, vamos falar num estilo que nos caracteriza. Exato, tu achas que hoje em dia o artista acaba por ser, também, deixa de ser músico por simplesmente começar a vender camisas, sapatos. É verdade, porque, eu vou ser sincero, eu hoje em dia, para além da música, eu estou num mundo que o Sibas conhece, é o mundo da mexa. Por isso é que o novo álbum, o meu título... Não, explica bem, o mundo da mexa. O mundo da mexa. Eu até pensei que ele podia estar a dizer o mundo do negócio. O mundo do negócio, a mexa vem tudo, é um calão que entrou já ali no negócio. Então, pronto, explica esse mundo da mexa. Pronto, deixa eu já explicar como é que é. Como artista, o mundo da mexa. Como artista, por exemplo, eu acredito, se eu estivesse nos Estados Unidos da América, ou países mais desenvolvidos, hoje em dia, o pessoal também, para me ver, seria diferente. Eu faço um exemplo. Eu, quando comecei a cantar, eu nunca tinha visto falar do Fifty Cent. O Fifty Cent, hoje em dia, aparece, já é milionário. E o pai diz, eu continuo sempre a bater portas, a procurar este patrocínio daqui e daqui. Por quê? A nossa cultura, cá em Angola... Opa, também admite, vemos muito tempo de guerra, mas também já há paz. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Não, não será... Isso, às vezes, também, os Estados Unidos, o Brasil, outros países mais. Os artistas crescem rápido e conseguem estar estabelecidos na sua vida social. Talvez por causa do número de populares que existem. Então, agora, deixa-me só dizer uma coisa. Não, não vamos comparar. Uns Estados Unidos, ou um Brasil, ou Portugal, outros, onde compram, neles não tem portaria. Não tem portaria, não vendem disco assim, são casas de venda. Agora, deixa-me dar um exemplo. Não, mas eles são milhares e milhares. São milhares e milhares. Agora, vamos dar um exemplo. São 50 mil cópias. Um exemplo, Prato. Ou um milhão de cópias. Quanto é que fica, mais ou menos, vamos dizer, um Fifty Cent, quando veio cá em Angola? Quanto é que tu imaginas com a Casa Blanca, ou a produtora que trouxe... É a Casa Blanca. Quanto é que pagou, mais ou menos? Pode pagar aí, a primeira vez que o Fifty Cent vem em Angola, o cachê dele ficou em quase 150 mil dólares. Então, 150 mil dólares. Mas agora eles já vêm por 20, por 30. Deixa-me ainda te falar. Agora, deixa-me lá, Silvia. 150 mil dólares. Então, se organizarem um espetáculo e meterem como cartazes principal, pai, dizem-se bem, alguns convidados, e nos derem só, pelo menos, cada 50 mil dólares. 50 não. 50 não. Não, um minuto, um minuto. 30 mil dólares. Mesmo, mesmo, 15 mil. Não, deixa-me ainda. Vamos só. 15 mil, eu já ficava satisfeito eu. Nos derem pelo menos 15 ou 25 mil dólares. Já dava. Para nós os dois, pelo menos, como tu não conhece o canal, levava-te no zango, combolavas aí uma que belazinha de 20 mil. Uma casa. Uma casa de 20 mil. Não nos dão. O cachê do Cudurista, vamos falar do se bem, a começar. Do I5 não passa. 5 mil dólares e 5, estamos já a falar no se bem e o restante. Atenção, nós somos milhares. Se a ti bate nos 5 e os restantes, os cambomoritos que passam aqui, que também estão à procura de patrocínio, sem zilha e sem quentilhas, de vez em quando... 50 que é? Sem zilha e sem quentilhas, de vez em quando um copo d'água aí, muito obrigado. Mas é a realidade. Nós estamos a falar algo que é a realidade. Eu posso até achar graça. Mas é...